Vagas para estacionar área azul a favor ou contra em cima do fato. Nós mostramos para você agora há pouco aí a reclamação dos comerciantes da rua Santa Terezinha em relação ao fluxo de veículos que estão estacionando na rua. Eu vou conversar agora com o secretário municipal de transportes, Rodrigo Oliveira, que vai nos dar agora um retorno sobre esse problema. Rodrigo, então os comerciantes chegaram a fazer até um abaixo assinado, completou quatro meses já, e o que será feito então na rua para poder beneficiar os comerciantes? Olha, toda solicitação de implantação de área azul junto à Secretaria de Transportes, há necessidade de uma avaliação, cujos nossos técnicos vão até o local, fazem acompanhamento, né, de fluxo de veículos, necessidade, quantidade de veículos estacionados, número de vagas, para que a gente possa fazer a implantação de um novo setor de área azul. Toda implantação de área azul, ela é feita por meio de decreto municipal do senhor prefeito, para que ali possa ser feita a cobrança. Para realizar-se a implantação de área azul, existe a necessidade da nova demarcação de área na região, a numeração do número das vagas e a implantação dos parquímetros, o qual é feito por meio da empresa, né, da Hora Park, a colocação dos parquímetros. Então nós já fizemos esse levantamento, realmente há a necessidade da implantação da área azul naquele local, devido à quantidade de veículos que utilizam, então a gente só está faltando finalizar, junto à Hora Park, para eles adquirirem os novos equipamentos, a demarcação de solo. A partir disso, a gente solicita ao prefeito municipal que seja feito um decreto e faz a implantação da área azul, determinando o início da cobrança, para quê? Para que a gente traga uma maior rotatividade dos veículos e que atenda às necessidades da população naquela região. O estudo já foi feito, então o mais rápido possível talvez pode ser implantado, então, aí a área azul na rua. Exatamente, a gente só falta uma questão aí de trâmites, né, e da Hora Park, para elas estarem instalando os aparelhos, mas estaremos trabalhando aí para o mais breve possível poder fazer essa ampliação. A gente informa também que desde a última quinta-feira, no período da tarde, o estacionamento, um novo estacionamento público, né, gratuito, que fica entre a rua Tiradentes e a Capitão Flamínio, já está disponível à população. O acesso dos veículos, tanto na entrada como na saída, é pela rua Capitão Flamínio, ali logo acima da rua Santa Terezinha, então a população que utiliza aquela região, tanto os usuários que frequentam a rua Tiradentes como a Santa Terezinha, já podem estar utilizando estacionamento de forma gratuita, que, assim, tendo maior oportunidade de vagas naquela região. É uma opção também de desafogar o trânsito, principalmente na rua Santa Terezinha. Exatamente, é uma opção aí que a gente tem, né, até as pessoas que ficam buscando vagas de estacionamento, desde a última quinta-feira, eles já podem estar utilizando o estacionamento naquele local. E esse estacionamento público, ele contém quantas vagas aí para os motoristas do trânsito de Limeira? Nós temos 50 vagas para automóveis, né, e mais 10 vagas para motocicletas, vagas para idosos e deficientes físicos, ou quais eles podem estar usando aí de forma liberada. Nesse primeiro momento, não há cobrança alguma, não há controle de horário. Então, as pessoas podem estar utilizando os seus veículos. É importante salientar que, por ser um estacionamento público, as características são as mesmas da rua, né? Os veículos deixados nesse local, é de responsabilidade dos proprietários, que é um espaço aberto. Então, é a mesma coisa que se estivesse estacionado o veículo na rua, não é de responsabilidade da prefeitura. Então, são bolsões de estacionamento que a gente disponibiliza para a população utilizar aquela região e trazer aí um fluxo melhor em toda a área. Secretário, alguns comerciantes reclamaram do desrespeito de alguns motoristas em relação ao estacionar o carro em vagas proibidas, como de carga e descarga, né? Existe a fiscalização dos agentes lá na rua Santa Terezinha em relação a esse problema? Olha, a gente faz a fiscalização na cidade como um todo, né? Todas as regiões da cidade. É lógico que nós não conseguimos estar em todos os locais, mas os agentes sempre passam por aquele local. E, havendo a necessidade da população verificar que o veículo está estacionado em forma de desacordo com a lei, ele pode entrar em contato com a base dos agentes de trânsito, pelo 3441 2816, ou também pela Secretaria de Transportes, pelo 34049777, e solicitar a presença dos agentes, os quais irão até o local e farão a verificação, caso o veículo esteja irregular, ele é passivo de autuação e também de recolha do veículo, tendo em vista que estacionamento em local proibido, além da autuação, pode ser guinchado o veículo. A gente solicita aí que a população sempre verifique as placas, né? a sinalização de trânsito e cumpram essas sinalizações para que se evite aí maiores danos. Agradeço a informações, secretário, com imagens de Tiago Carvalho e Eduardo Marins, de Limeira. É, nós fizemos uma enquete, né? E a opinião que prevaleceu é da instalação da área azul ali para facilitar a questão da rotatividade das vagas. Nós vamos voltar nesse assunto, porque é importante nessas situações que a população seja consultada, seja ouvida, né? para facilitar o dia a dia, né? De todos nós e principalmente os comerciantes, nós queremos que eles vendam mais.